Fala galera, Rocastro na área, voltamos aqui no Vampire, jogo recentemente lançado Vamos na versão de Playstation 4, gurizada E no vídeo anterior a gente começou a jornada, estamos em busca do tal assassino O Jonathan Reed acha que talvez a pessoa que ele está procurando Que ele esteja procurando, seja quem o transformou em vampiro Então é isso que a gente vai averiguar neste vídeo, gurizada Seguindo os rastros de sangue aqui, ele nos leva a esta Espelunca aqui Bora lá Converso com os moradores Bora lá Alguém entrou no bar, o que está acontecendo aqui e adeus Vamos ver O que está acontecendo aqui? I don't know what I don't care What's going on around here? It's like everybody is hiding You must be new here Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog Murders Sotaque britânico está show de bola Quem é essa fera do esgoto? Isso não é um conto de fadas? Quem é esse do esgoto? É um bogeyman local A resposta conveniente para cada crime que aconteceu por décadas Você matou alguém, matou um do esgoto, hein? Não foi muito esclarecedor o diálogo aqui Tem o barman E tem uma moça limpando ali atrás Oh, meu Deus, senhor Você parece como Jonah Você parece que você está fora do esgoto Eu vou te dar uma bebida Não, obrigado Eu não estou... Não estou com medo Oh, pegue uma chave e desprezo Essa vai ser uma longa noite Oh, aqui já deu uma... Um questionamento chave na história Vou dar uma enrolada aqui Onde estou? Onde está esse lugar? Você está na minha barra, senhor A turquoise turtle O último rio de luz Nessa parte da cidade Você não está com medo? Com medo de quê? Toda a malha acontece nas ruas de fogo E eu nunca vou fora Então, você está aberto toda a noite Sim Eu pensava que as pessoas Podiam precisar de um lugar para restar em esses tempos escutados Noite longa Vamos direto ao ponto, então Estou procurando alguém Estou procurando alguém Que pode ter passado por aqui recentemente Eu perguntei se você pudesse ajudar Estou quieto hoje A única pessoa que eu vejo Foi direto para o seu quarto Eu pensava que era meio rudo, na verdade Você quer dizer que ele ainda está aqui? Bem, sim Ele pagou toda a semana Quem é esse homem? Quem é esse homem? O que ele parece? Como um homem, eu acho Bem-dressado, bem polido Professor ou algo fantástico Sempre escrevendo, lendo notas Quanto tempo ele está aqui Não importa Vamos Eu preciso encontrar esse homem Eu tenho Questões Só cumprir as paredes E cumprir na primeira porta Eu ouvi ele abrir a porta Então, eu acho que ele ainda está awake E, senhor Não tem negócio engraçado Você ouviu? Isso é um estabelecimento respeitável Confronte o homem no segundo andar Não precisou nem falar com a moça ali Vamos embora Isso tem algo que deve ter feito Isso não tem lugar para você Pre-Wen tem várias patrolias roando o área Eles não me perseguem Mas eles estão procurando vampiros E eles são mais suficientes Eles não se desculpem Até o que o contador tem sido identificado Eu tenho um objetivo comum Mas eu preciso... Eu acho que alguém está desculpando Você pode vir aqui É que ele está aguentando bem O efeito da cruz Se o cara mete um dente de alho ali Um crucifixo Um tercinho também Aí já era, né? Água benta Fumaceira pega no vampiro Desconhecido pressione Para mais informações Dr. Edgar Swansea Círculo social não se sabe Pista desbloqueada A qualidade de sangue dos cidadãos É fortemente influenciada Pela saúde e número de pistas Que você recolheu Antes de abraçá-los Eu nem mordi o cara Que louco Grisadinha Ele perguntou quem eu sou, né? Você primeiro, meu amigo Molde-me O que você tem? O que você é? Primeiro te diga-me o que você quer De isso eu posso te contar O que você será Você tem um as suas preocupações Você tem que acabar a minha casa No meio do meio do que a noite P смотрá-lo Sem como um corpo E rogando ali Sozinha como um árbol Então, por favor Indulge me Uma vez Uma... 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 Muitando-os, comendo-os. A carta de um vampiro, como você. Você se chama o experto, como seria isso? Eu tenho meus segredos, como você tem o seu. Então, se você não é um vampiro, quem ou o que você é? Dr. Edgar Swansea, do Brasília de St. Paul. Eu estou fazendo uma investigação independente aqui, em uma tentativa de entender precisamente o que está acontecendo. Vamos ver. O que ele sabe? O que você descobriu sobre as mortes? Isso começou há algumas noites atrás. Rumores de mortes violentos. Os docos sempre foram... Podemos dizer que é um pouco desagradável. Mas isso é diferente. Como diferente? Um vampiro está em trabalho aqui. Fumado. Preciso. Ele deve ser levado para a terra, e rapidamente. O que é a Irmandade? Ele falou que pertence a uma Irmandade. E o que exatamente é essa Irmandade? Com quem você estava falando? 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 Com quem é ridículo. Com quem eu estava falando? Com quem é que eu estava falando? Com quem é que eu estava falando? Com quem é que eu estava falando? Com alguém. Com alguém. Com algo que me disse não que você a confiança. Então, o sentimento é mutual. de uma vítima recentemente me levou a ouvir. Você pensou que eu era o seu agressor? Isso explica um grande problema. Nós estamos procurando o mesmo shadow. Começamos a nos entender agora. Sim. Um shadow, verdadeiro. Mas eu ouvi a sua voz na minha cabeça. Há um momento em que eu acreditava que eu estava louco. Você deveria deixar eu lidar com essa affair. Você não tem ideia do que você está contra. Não. Eu vou encontrar o monstro. Ele é meu. Como você vai fazer melhor do que eu? Mas então, deixe-me perguntar isso. Quais são suas intenções se você encontrar o assassinato? Eu acabarei com ele. Eu o acabarei. Então, eu só posso te desejar um bom hunting. E peço que vamos nos encontrar novamente. aqui, ó. A gente não pode... Sabrina. Sabrina deve ser a moça que está ali embaixo. Eu vou falar com ela. Foi a única que eu não conversei, né? Se a Swansea não é meu atacante, isso significa que alguém outro veio aqui esta noite. Alguém deve saber algo. Boa noite, senhor. Posso te ajudar? Eu tenho algumas perguntas para você. Bem, se você puder... O que está acontecendo aqui? Onde está todo mundo? Muitos mortos, senhor. Primeiro a epidemia. E agora todos esses mortos terríveis. Muitos mortos. Muitos mortos? O que você pode dizer sobre eles? Muitos encontrados na rua todos os dias. Muitos mortos. É simplesmente horrível. Alguns dizem que o chão doce 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 doce. It 서 doce 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 doce. O Chão? O que é isso? É ninguém sabe. Others fazem sempre desaparecê-se sobre esses moros. Os antigos dizem que é o Chão doce 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 doce. Mas agora o chão doce 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 doce. Vamos lá então. William Bishop? Ele veio aqui antes de noite e ele... Eu pensei que ele ia encarar alguém. Diga-me sobre esse William Bishop. William Bishop. William é um saílor que trabalhou na fábrica de cannais antes de perder esse trabalho. Um bom garoto, realmente. Ele nunca foi violento até hoje. Por que você mantê-lo em segredo? Por que não me diga-me sobre isso? Tom não é nada, se não lojal. Depois que o William perdeu seu trabalho, ele ofereceu-lhe dinheiro. Eles eram bons amigos. Mas recentemente, o William... O William começou a ficar muito agressivo. Entendi. Obrigado pela sua cannais. Eu vou ter certeza de... Canda. Tom Watts. Listas dos cidadãos. Como vampiro você precisa de sangue humano... Barra de qualidade do sangue indica a experiência que você vai receber ao se alimentar de um cidadão. Tá, mas... Eu não vou morder essas pessoas. Tom e William Bishop já foram bons amigos. Esse aqui tá fadigado. O Tom tá saudável. E a Sabrina também. Curar com café. Que loucura. Tipo, eu tenho que curar o cara se eu quiser morder ele. Interessante. Tô tatuagem do magrão ali. Tô tatuagem do magrão ali. Sim, o William veio hoje. Mas ele não é meu amigo mais. Eu já sei quem ele é. Eu preciso o encontrar. É uma questão de urgência. Você sabe onde ele é? Você pode provar o seu pão. Ele está no pão norte. Ele dorme lá quando ele é muito louco para ir embora. Por favor, descreve-lo para mim. O que você espera? Ele é um maluco, maluco, com um maluco, maluco e velho velho. O William era forte. Agora ele é um maluco. Obrigado, Tom. Se você vê ele, diga-lo. Eu não quero ele voltar aqui, se ele limpar o seu ato, ok? Ai, Kai. O Dyson tá loucão ali. O Dyson. Deixa ele fazer amor com a garrafa dele e vamos em frente. Procure o assassino. Inspecione os barcos. Temos que sair pela parte da frente da... da bodega aqui. Eu vou chegar ao baixo dessa intriga. O que foi feito para mim? Voluntários de munição, Bretões Unidos, blá blá blá. Para essa cidade. O sangue ainda está quente. O sangue ainda está quente. O sangue ainda está derrubado de sangue. Examinaram roupas. Examinaram ferimentos. Examinaram embarcação. Vamos começar pela embarcação. Vamos começar pela embarcação. Esse bispo. Esse bispo. Examinaram ferimentos. Examinaram ferimentos. Examinaram ferimentos. Ordens de Priwan. 30 de outubro de G. McCullum. Para patrulhas das docas. Assunto. Várias mortes na região das docas. Nós achamos que há um sanguessugo envolvido. Encontre um monstro. Spurigno rápido. Alerta. De acordo com os relatos, este vampiro é bem violento. Aproximem-se com extrema cautela. Eu sei que não temos muitos profissionais nessa região. Mas evitem enviar recrutas. Pelo que entendi, o inimigo entra em um frenesi de carnificina todas as noites. Como sempre, procurem primeiro em lugares abandonados, como casas antigas, porões, esgotos e armazéns. Destruam o sanguessugo, irmãos. Beleza, brothers. Estes men... São uma companhia de pesquisadores profissionais. Vampire Hunters. Há sanguessugo no outro lado do canal. Eu tenho que chegar àquele barge. Uh! O mandrake do vampiro, gurizada. Doca do oeste. Segura o rastro de sangue no pier. Tem um inimigo aqui. Ataque de oportunidade. X fora de combate, atrasa o inimigo silenciosamente. Eu senti falta de... De poder se agachar nesse jogo, cara. Loucura, gurizada. Atordoamento, mordida. Nosso revólver está sem munição. Arma de longa distância... Bala, beleza. Equipe aperte triângulo para usar a arma de longo alcance. Causando dano comum e de atordoamento. Possui munição limitada. Amunição. Boa. Talvez eu precisasse de um monte de boletos. Aqui. Eu sinto que estou de volta à frente de novo. Você está morto? Certo. Não tem tempo de lembrar. Tem dois loucos ali em baixo. Eu tenho que ser parte de guarda. Três semanas até o dano. Está fechado, tudo bem? Certo. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima e ver se tem algum item gruzadinho. Um homem diz que o sangue está derrubando aqui. Você tem feito um trabalho. E é o encontrar. E o encontrar. E o encontrar rápido. Vamos voltar para você. Mas por que eu não sei se você está morto? Não virem para você, senhor. Por lá. Tem um deles. Um a menos. Coceirinha. Cartucho de espingarda. Maravilha, tá? E aí, espingarda? Fragmento de alumínio. Placa de chumbo. Recursinhos. Bacanas. Tem uma corrida aqui. Está fechado. Está fechado. Um pouco barulhento o vampírio, né? Aperte L3 para revelar inimigos ao redor e exibir o cartão. Alguns inimigos são mais resistentes a certos tipos de dano. Há quatro tipos de resistência. Quero ver lembrar isso depois. Física. Corpo a corpo, longo alcance. Poderes, sangue e sombra. Então são as quatro. A cor laranja indica resistência média. A cor vermelha indica resistência alta. Esse cara aqui tem nível 3. E o outro nível 4. E o outro nível 4. Leite encontrado! Cuidado! Cuidado! Eu vou te dar uma cabeça! Bastão de chumbo, cartucho de espingarda. Mais uma explorada aqui não custa nada para dar uma... Uma chequeada. Isso não é um lugar para você, senhor. Por lá! Há um deles! Nossa senhora, gurizada! Foi um garraço do lombo do titio ali e já era. Vamos pegar aqueles dois ali. Um zero. Ah! Um zero! Um zero! Oh, Deus! F***! É bem violentinho o jogo. Bacaníssimo. Ai 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 ai, me perdi na poeira. Cadê o cara? P.U! Errei! Gastei um tiro a toa. Merda! Mas rolou mais munição aqui Notas práticas, novas táticas Novo colecionável Vários corpos queimados Pô, bastante munição, cara Show de bola O que eu posso supor aqui, né? Quando o jogo começa a te dar recurso Olha, Lu Para usada Arma de longo alcance Uma espingarda de cano cerrado Normalmente usada como arma de defesa De curto alcance Que beleza Eu tô com ela aqui já Deixa eu ver aqui pra equipar essa criança Caramba, detonei o cara, velho Tenho que me acostumar com esses controles Tem mais gente aqui Desconhecido Ele não parece ser um Um inimigo O que será que ele cara, velho? Aqui parece o lugar que eu De onde eu vim, né? Perdiu o cara Doca do norte Eu não posso entrar Como é que eu chego ali, velho? Será que dá pra ir? Acho que parece ser uma área Posterior do game, cara Será que eu tento ir ali? É, não tenho acesso Uma pena Vamos em frente então, galera Opa, opa, opa Opa, opa Moedinha Mais molinha Seguiu o rastro do William Bishop Meu Deus Armas de duas mãos Uma arma de duas mãos Removerá Sua arma de mão oposta Ele não deixa habilitar agora Olha o cara ali Ixi William Bishop Sai fora, tio Ai Ai, ai, ai Toma, porrada Ai, ai, ai Pera aí, pera aí Que deu merda aqui, gurizada Vou ter que Vamos colocar um Uma arma aqui Que deu cocô aqui Morde ele Morde ele, morde ele Tá aí Tiro Toma Morde Pegar uma quantidade bacana De sangue aqui Tirar um daninho dele Ai, ai, ai Ai Puta, essa garra é muito boa Tá capete usado Arma branca Arma branca Um pedaço de pau reforçado Com uma Quina de metal Feita para esmagar ossos Caraca É isso, gurizada William Bishop Derrotado O primeiro Boss do game Então Mr. Hampton Mr. Hampton Eita Caramba Ah, essa é a mina que tava falando com o Dr. Swansea Meu Deus George e os Sainteis Você resolveu o mistério De essas terríveis murders Não foi morrido. Paciência, bons companheiros, eu venho para oferecer ajuda. Só dê-me um momento para segurar o meu barco. Podemos sair desse lugar horrível. William não era o maluco. Eles acreditavam que ele estava tomado pelo torcedor. Ele precisava beber. Esse homem precisa de atenção médica. Vamos ver se ele chegar ao hospital mais próximo. Não! Eu quase 10 de minuto. Minha espécie precisa de mim. Vou com o bom Dr. Swansea. Ele é necessário e eu tenho certeza que ele vai cuidar de você. Você seria melhor vir também. O sol vai cedo e você vai precisar de um lugar para restar. Eu só preciso um momento. Se eu puder aprender algo sobre o que aconteceu com o William, eu vou ter um passo mais perto para entender o que aconteceu comigo. Olha o que virou a areninha onde nós nos enfrentamos aqui, gurizada. A amostra de sangue de William Bishop. Poderia ser uma espécie de vampiro? Eu preciso encontrar um lugar para analisar o sangue. Preciso encontrar um lugar para analisar o sangue. Deixamos algo para trás aqui. Umas moedinhas. Ali. Bastão de chumbo, fragmento de alumínio. Tem que olhar uma bancada em seguida para dar uma olhada no que a gente pode melhorar aqui. Beleza, gurizada. Enfrentamos o nosso primeiro boss do Vampire. William Bishop. Mas não me parece que foi ele que mordeu o Giroux ali, né? O Jonathan Reed. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o hospital do Pembroke. É justo ao canal. Eles vão ter um cama para o senhor Hampton. William era... O que tipo de criatura era ele? Predator, inimigo, vilão e víctima. Quem pode dizer? O importante é que ele foi parado. Duly notado. E a mulher? O que... Quem é ela? Que mulher? Não, não me engança como uma mentira. Você me usou para encontrar aquela... ...cala. Você deve saber quem ela é. E eu pensava que você era um homem. Você não deveria falar sobre uma senhora de trás dela. Mas eu vou te dizer que ela valeu a sua privacidade. Mas ela assumiu a vampira ali. A Londra é tão tranquila como ela aparece no meio do canal. Se só isso fosse a realidade da situação. Para ser honesto, eu sempre tento evitar essa parte da cidade. O Hospital Pembroke é o último bastião entre o resto de Londra e a epidemia. O fluo tem decimado o Oeste e a guerra ainda raja. Bem-vindo às fronteiras de uma plaga. Essa é aonde você trabalha, Dr. Swansea. Eu sou o administrador do Hospital Pembroke. Eu pensava que você estava aqui em serviço da sua ordem misteriosa, da Brasília de... ... de St. Paul's Stone. Sim. Mas, primeiro e mais, eu sou um homem de ciência. Um paciente, como você. Dr. Reed. Como você sabe quem eu sou? Não tem necessidade de modéstia. Você é Dr. Jonathan Reed. Dr. 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 Reed. O que que ele vai dizer né cara? Ele foi mordido e virou vampiro. Parece que eu tenho uma pequena escolha. Mas o seu é uma oferta gentil, então... Obrigado. Brilhante. Oh, Jonathan. Este é um para o livro e o começo de uma maravilhosa amizadeira. O hospital. Dr. Swunzi, muito obrigado. Estava começando a estar preocupada. Nele se preocupa mais, professora Crane. Prova de trazer boas notícias. Oh, Dr. Que noite! Nós perdemos mais dois pacientes. A professora Scouse disse que ela não poderia mais levar e desistiu. Sim, vou fazer uma nova rota na manhã. No entanto, eu vou encontrar uma boa cama para o Sr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Claro, Doctor. Oh, e Dorothy? Sim, Doctor? Doctor Reed aqui já vindo de frente. Ele serviu King Country e vai nos juntar aqui em Pembroke. Nós somos muito sorte de ter ganhado a cirurgia do seu talento e um tão experimente em transparência de sangue. Isso é verdade, Doctor. Ah, sim. Fazer isso do Dr. Swansea. Aqui em Pembroke não é o que nós temos, mas o que nós não temos. É só graças ao Número Crane e ao staff que o nosso navio está em sinco. Se você tiver alguma pergunta, só pergunta-lhe. Duelino, kid. Obrigado. Sua assistência é necessária, Dr. Swansea, imediatamente. Bem-vindo, Jonathan. Vamos nos acompanhar depois das minhas reuniões. Vem, Número Crane. Eu estou vindo. Que figura, cara. Olha a elegância do boneco, né? Tirando as olheiras e a palidez. Capítulo 1. Leve-me para um hospital. Analise o sangue de William Bishop no hospital. Atualize. Aceitei a ajuda do Dr. Swansea. Trabalharei no hospital Pembroke. Não tenho escolha. Ele sabe da minha condição. O que me tornei. Um vampiro. Mal posso acreditar. Não sei nada sobre esse estabelecimento médico isolado. Todos aqui terão a minha antiga imagem em mente. Jonathan E. Reed. O famoso cirurgião. Tenho de mentir para todos. Para os pacientes. Para a equipe. Este é o meu novo lar. Onde me esconderei de todos que estão atrás de mim. Onde me esconderei de todos até entender melhor o que está acontecendo. Entre no hospital Pembroke. Sede eterna. Levem para o hospital. Beleza. O sobretudo dele de costa parece do The Order. Lembram, gurizada? Os primeiros jogos do Playstation 4. Beleza, gurizada. Então é o seguinte. Enfrentamos nosso primeiro boss nesse vídeo. Chegamos mais a fundo na investigação sobre o que está acontecendo com o Dr. Jonathan Reed. E agora vamos trabalhar no hospital. E analisar essa amostra de sangue no próximo episódio. Aqui no próximo vídeo. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Obrigado por assistirem. Se puderem deixar um like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. Comentar os vídeos. Compartilhá-los. Enfim, dar as suas opiniões. Eu agradeço bastante. Beleza? Então é isso aí. A gente segue na sequência. Falou. Até mais.